Fala rapaziadinha, hoje estou aqui no Rio de Janeiro, frangolino, frangoleira, gordo, gordinha, magrinho, magrinha, seja muito bem-vindo ao nosso Rio de Janeiro, nossa academia Radar, aqui onde é a primeira academia do Rio de Janeiro Bodybuilding, é isso mesmo, academia raiz, tudo de pedra, tudo de ferro, ferrugem, cimento, se você curte treino ou descobrindo raiz, aqui é o local, e ainda você encontra aqui grandes feras do mundo do fisiculturismo, e alguns deles são da Growth, o nosso querido Big Jeff e Tenente Eusebio, treinam aqui todos os dias e fazem as preparações deles para campeonato aqui nessa academia, é muito monstra, um astral muito sinistro, treino aqui em sentido, todo esse astral que essa academia traz é muito sinistro, quem não conhece vai conhecer hoje aqui comigo, mas o vídeo de hoje é o seguinte, convidei o nosso Vitor Germano, que é o grande campeão overall amador da categoria Minsk Fisic, vocês lembram dele? É isso mesmo, esse cara aí que eu mostrei para vocês, é o futuro do fisiculturismo da categoria Minsk Fisic, que com certeza está ganhando tudo, e esse fim de semana passada, eu acho que isso foi, fim de semana passada, ele conquistou mais um overall aqui no campeonato do Rio de Janeiro, e com certeza ele está aí na ramba do sucesso, de virar um expoente no fisiculturismo nacional da categoria Minsk Fisic. O shape dele é realmente sim, é um fantástico, e eu convidei ele para vir aqui hoje para ele conhecer, Big Jeff e Tenente Eusebio, já que são integrantes do time da Growth, aqui no Rio de Janeiro para ele fazer amizade com os caras. Já vim preparado aqui com a minha camiseta da Insider, como vocês sabem, estou sempre portando e usando o Insider, essa camisa com essa tecnologia absurda, anti-odonante bactéria, não precisa passar, não desbota, não dá aquela marquinha de suor aqui embaixo do braço, é uma coisa realmente absurda a tecnologia que eles usam para produzir essas camisas aqui, é muito sinistro, né? Então, para treinar, para sair, para fazer qualquer coisa, camisa preta, lisa, básica, olha, para vocês terem uma noção, essa camisa aqui, ó, estava na mala do carro, do brazer, ele veio me buscar, e eu falei assim, pô, deixa eu lá vestir, eu estava sem camisa naquela, deixa eu lá vestir a camisa da Insider para a gente treinar, ele falou, não precisa, fica tranquilo, Léo, lá no carro, na mala, tem uma camisa, eu falei, ah, então beleza, então vem, e aí eu fui lá trocar de roupa, já entrei no carro, estava chegando aqui na academia, pum, falei, cadê aquela camisa lá, pum, abri o carro, a camisa estava toda amassada em um cantinho na bolsa dele ali, a gente pegou, ela estava toda engrovinhada, coloquei no corpo, olha isso, olha isso, eu dei o quê? Uns 4 minutos, 5 minutos que a gente saiu do carro para eu vestir, é muita tecnologia realmente diferenciada, viu? E se, pai, eu até já usei essa camisa em outra gravação, a gente nem sabe, nunca saberemos. Se estava na mala do carro, eu não botei para lá, vamos lá. É, muito bom, como vocês veem, a Insider está dominando, eu quero convidar vocês até esse conforto, essa sensação de vestir a camisa com essa tecnologia absurda que é da Insider, sidestorm.br, bubom na estona, vem, vem, chama, chama! Germano está chegando, vou me encontrar aqui com o Big Jeff e com o Tenente Eusébio para já passar as coordenadas para eles, por quê? Porque além de ele conhecer o Big Jeff e o Tenente Eusébio, eu tenho uma surpresa para o Germano hoje. Estou aqui com os nossos monstros, já estamos confabulando como vai ser essa integração aqui na radar do Germano. Estou aqui com o Tenente Eusébio, o Tenente Eusébio na área, na área, Big Jeff, nosso maior de todos. Sem mimimi. Homem escuridão. Eu lembro, terrorista. Estou botando terror. Já foi ver ele, não chega lá treinando, o bagulho está sinistro. Agora, mano, para pegar. Todo mês agora tem um pega para rapar. Agora vai ter um... A nuvem é um escuridão. Falei para vocês que havia novidade, né? Está aí, mano. Arregacei ele. E é o seguinte, como eu falei para vocês lá no início, trouxe o Germano que está chegando aí para conhecer, Big Jeff e Tenente Eusébio. Primeiro objetivo desse encontro de vocês, ele se familiarizar com mais pessoas do esporte aqui no Rio. A gente fortaleceu a cena do fisicoturismo aqui no Rio de Janeiro. Trazer ele para poder vir treinar com vocês, aprender mais com vocês. Ele é um cara que está começando no âmbito competitivo, apesar de já treinar há muito tempo. Ele que é um cara que é militar também. Segue a carreira militar assim como o Tenente Eusébio. Ele é do exército, né? Ele é sargento. E também é um grande fisicoturista e está procurando aí o seu espaço, né? Eu acho. E quando vocês conhecerem ele pessoalmente, vocês vão ver o potencial que eu enxerguei nele e que está todo mundo enxergando também. Dizem as mais lindas que ele é teu irmão. Perdido. Eu acho que tem alguma semelhança. Eu acho que na evolução dos primatas, né? O topo da cadeia é o Big Jeff. Ele faz parte dessa evolução também. Ele é sobrinho do Big Jeff e irmão do Tenente Eusébio, será? Mais novo. E é o seguinte, ele não sabe ainda aquele negócio que eu contei pra vocês. A gente vai fazer uma surpresa pro Germano agora. Beleza? Tá bom. A gente vai chamar ele, vai achar que é só um treino. A gente veio aqui só treinar, mas na verdade vocês vão contar aquele segredo que a gente tem que contar pra ele aqui. Beleza? É isso aí. Então eu vou chamar o Germano pra ele ir na cara. Olha o homem cabendo ali. Já tá gravando já, né? Já tá gravando, filho. Como é, assim, cara? Vem? Vem. 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 Mano, o Big Jeff. Eu falo aqui pra eles. Hoje eu te convidei pra vir treinar aqui na Radar, que é a primeira academia do Rio de Janeiro. Dizem as boas línguas que é a primeira do Brasil. Essa academia aqui inaugurou na década de 50. Já passou por aqui Rony Coleman, Big Remy. Quem mais, Big Jeff? Big Jeff. Eu ia deixar pro final. Eu ia deixar pro final. Eu ia ao Resident. Passou, né? Eu ia ao Resident. Muitos nomes. Inclusive tem uma remada ali que só o Rony Coleman conseguiu zerar. Até hoje, Big Jeff tá na missão de botar mais uma placa. Faltam duas placas pro videojap. Faltam duas. Faltam duas. Vai desafiar o Giga nesse evento da remada. Quando ele vai completar a última placa, ele vai chamar o Giga. Eu não vou tentar, porque senão eu vou perder meu braço. Melhor não. O seu tá por vir ainda. Calma, tranquilo. Fica tranquilo que o seu tá por vir. O primeiro intuito desse encontro aqui é você conhecer esses dois nomes do Físico Turismo Nacional, conterrâneo seu, Carioca, pra que você estreite os laços e tenha companheiros do Físico Turismo e companheiro militar também, de carreira militar aqui, pra que vocês possam se engrandecer juntos aí. Porque eles também concordaram comigo que você tem um grande futuro aí. Pode ser que seja um dos maiores bandeiristas da categoria Mês Físico Nacional. Né, Sif? É isso aí. Além desse potencial, ele tem boas recomendações, né? O Capitão Willian, que é um aluno meu também, já serviu com ele. Falou que o cara é um excelente. É altíssimo padrão. Mas viu quanta coisa... Procurei a... Já puxou a ficha dele. Já puxei a ficha dele. Já foi bada, né? As alterações, né? O que você ouviu falar de Germano por aí? É, eu não conhecia ele, né? Eu ouvi falar ele através do tenente. O tenente falou dele. E pude ver a foto. Pô, excelente. Tem futuro, né, mano? Pelo que eu vi, o cara vai longe. Bom, é um cara. Palavras de um atleta profissional do Hollywood Open e palavras de um dos maiores treinadores de fisiculturismo do Brasil, o Tenente Josep. Não é pra subir com a cabeça, não, mas é pra tu entender que se você focar e fizer o trabalho sério, você sendo o que é hoje, ainda tá longe do seu auge. Então, tá preparado pra um treino, de verdade? Preparado. Porque esses dois aqui eu tenho a missão pra eles já amassar você pra você ver o ritmo que é a growth. Ele já sabe como é que é, né, o ritmo. O soldado, né? Só não conhece pessoalmente. Agora ele vai conhecer pessoalmente como é que é. Ele vai conhecer o homem escuridão que quando chega o tempo fecha. O terrorista dos novatos. E o treinador Breu. Quando dá pra acabar, chamando dois caras. Espero que você honre essa oportunidade, né? Quantos querem a gente ver que as pessoas fariam de tudo pra estar no seu lugar e o mínimo que você pode fazer é dar o seu melhor. E estar representando a growth nas competições, recebendo o apoio. Porque hoje a gente sabe que mesmo a gente ter uma profissão, ter um salário, não é fácil conciliar o esporte. Então a growth é uma empresa que acredita em pessoas que estão começando agora. Porque é muito fácil pegar um cara pronto e dar um apoio. Mas um cara que ainda não é conhecido, um cara que ainda não tem um nome, mas tem muita vontade, muita garra. Isso que é o diferencial de uma empresa que pensa no futuro do esporte. E acredita nas pessoas, né? Acredita nas pessoas que sabem que ela tem o potencial. Agora depende da pessoa querer se vir no esporte, se vir na vida, ter um bom resultado, ter um bom futuro. Então seja bem-vindo. a growth vai te dar esse apoio, vai te comportar. Isso é uma continência. E passa por merecer. Não tenho nem palavras, né? Para mensurar a felicidade que eu estou aqui agora. Eu nunca, desde o primeiro campeonato, não imaginei que isso daí fosse acontecer. E aconteceu de uma maneira até relativamente rápida, mas eu sei que isso daí veio de acordo com o meu empenho, né? Então tudo que eu tenho feito de lá até aqui. Eu já falei com o Léo, eu tive a oportunidade antes, eu falei com o Léo que eu não conhecia o Tenente pessoalmente, mas a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia lá no campeonato agora. O senhor estava lá com os seus atletas. O senhor, pô! E aí a gente... Pô, eu fiquei muito feliz e falei para ele, principalmente pelo resultado que eu adquiri, né? A evolução, porque é tudo... A questão... A gente tem que ver que quando a gente é atleta é muito a questão de querência. Não adianta a gente só ter a genética, a gente tem que ter primeiramente ali, né? A gente tem que ter Deus com a gente e a gente tem que estar com a vontade e ser sante da gente sempre dar o nosso melhor. Venceu ou não, isso daí é consequência. Graças a Deus, aconteceu. E agora mais esse presente aí que eu estou tendo agora e pode esperar o meu melhor porque eu já estou no ápice, mas já estou no ápice de vontade. Ápice de vontade. Mas a vontade, o bom que eu estou vendo é que a minha vontade está crescendo a cada dia. Cada dia que passa é um dia que eu tenho oportunidade de fazer melhor. Acordo mais motivado. Então aqui, em nome da GROUP, eu quero te convidar a ser um apoiado de verdade, a partir de agora a GROUP se compromete em te ajudar com toda a sua implementação, ajudar você nos seus campeonatos, passagem, hospedagem, tudo o que você precisa para se tornar um ganho de atleta. Nesse início da sua carreira, a GROUP está se comprometendo a te ajudar. se você aceitar esse primeiro passo junto com a gente vai ser uma honra. Como eu já te conheço, como eu acredito em você, para mim, acho que é um primeiro passo muito importante. Se você recobrar na memória aquele teu primeiro campeonato lá há oito meses atrás, quem era a Germano? Verdade. Não era ninguém, na verdade, não tinha nem seu visor. 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 Porque na verdade, eu fui, quando eu fui na primeira vez, o que as pessoas falaram para mim? Pô, mano, vai no Mr. League, pode ir no mais fraquinho aí, vai no outro, esse daqui é o mais forte que tem aqui no Rio de Janeiro da Brava. depois, logo depois disso, quando as pessoas falaram, pô, cara, vai lá e tenta pegar mais troféu. Eu falei, pô, cara, eu não quero troféu. Se eu quiser subir, eu quero subir os melhores. Onde que são os melhores? Pô, é na NPC, pô, cara, mas acho que o grupo está preparado. Os caras do NPC são, eu fui na NPC, graças a Deus, também consegui pegar. Fui no outro campeonato, consegui, não consegui o overall. Agora, consegui esse overall aí agora. Porque é uma vida de atletas, irmão. É verdade. Isso aí. Você quer ser um atleta. Um atleta. Você sabe que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Gostei esse. Eu sei que você já sentiu o gostinho, mas tem a gente que... Como é que é? Para conciliar a carreira militar com a carreira de atleta. É barra, né? É barra. É acordar 4 horas da manhã e ficar dormindo na gravação. Quero ver se tiver um campo, né? Uma coisa de atleta no meu. E ficar dormindo na gravação. Então agora eu declaro oficialmente aberta a fase de teste de Vitor Germano para então, quem sabe, se ele se manter firme no propósito como apoiado, a gente poder oficializar ele como um integrante do Team Growth. Então a partir de agora, você aceitando esse apoio é um primeiro passo. Aspirante a... Aspirante a Team Growth. Lá na carreira militar, o senhor já é sargento. Porque ele voltou a ser recruta. Voltou a ser recruta aqui, né? Cadê a minha numeração? Cadê a minha numeração? 0,6. Ih, pô. Aqui na Growth a gente vai... Você tá sendo um fisiculturismo, é só recruta. Como você falou, você começou há 7 meses. É, dá muita coisa pra aprender, muita coisa pra gente poder explorar. Mas vamos começar hoje com um treininho, né? Pra sentir a pegada do garoto. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver se o menino é legal. Vamos lá, sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi. A gente tá formando um time de titãs aqui, né, irmão? Só militar, maluco doido. Aí, ó. Ó o outro casca-grossa aqui também, ó. Meu pai de santo. Tony Macedoni aqui, ó. Entendi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? E aí? Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. E aí? Puxa aí. E aí? 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 o que você acha? E aí? 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 a cobrança, né, de ser cobrado por resultados, ele tem que cobrar o que, de fazer o correto, fazer o melhor dele, o resultado é consequência, tem muito atleta que se perde na cobrança do resultado, a gente tem que se cobrar o processo, entendeu, cada cardio, cada dieta, cada refeição, cada treino, como se fosse o último treino da nossa vida, dá o sangue, o resultado vai ser consequência. Como eu estava te falando ali em off, se você quiser, eu, a Grove e nós, o time, queremos estar com você nessa caminhada e te ajudar a chegar no mais alto nível possível da sua carreira, isso não é da lógica do dia, mas olhando para você e vendo o que está acontecendo com você, com certeza esse processo vai ser um pouco mais rápido que o normal, mas se você tiver paciência e confiar na gente, a gente pode começar um trabalho muito fora com você e levar você para o alto nível e te colocar lá. Na verdade, é mérito totalmente seu, né, a gente só vai te ajudar a chegar nisso aí, né, Victor? Mostrar o caminho. Esperamos você lá na área 51 para a gente começar e dar andamento para a sua carreira, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Para materializar, porra. Vamos lá. Para materializar. Vamos lá. Para flexão. Vamos lá. Baixo dois. Baixo dois. Bora, Bic. Esse também, Bic. Bora Bic. Bic. Bora Bic. Pra flexão, Bic. Bora Bic. Isso vai ser lembrado, Bic. Isso vai ser lembrado. Bic. 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 Conta Bic. Conta Bic. Fica com pé e conta. Sozinho. Vai, vai. Baixo. Cima. Baixo. Em cima. Baixo. Três. Baixo. Quatro. Embaixo, cinco. Embaixo, seis. Embaixo, sete. Embaixo, oito. Embaixo, nove. Embaixo, dez. Vai dez, vai... 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 Embaixo, um. Embaixo, dois. Embaixo, três. Embaixo, quatro. Embaixo, cinco. Embaixo, 6. Embaixo, 7. Embaixo, 8. Embaixo, 9. Embaixo, segura aí. Fica aí, 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 vamos ver quem vai morrer primeiro, fica aí, vamos ver quem vai se feitar. É isso aí, rapaziada, manda energia, positiva pro Germano, tá começando essa carreira e vai inspirar muita gente no mundo físico e turismo nacional, valeu? Vai estar o Instagram dele aqui embaixo, vai lá no último post dele e comenta uma motivação lá pra incentivar o nosso novo atleta aí.